Há seis anos, o bairro Barro Vermelho, em Vitória, realiza um projeto consciente e sustentável, o Descarte Consciente. Lixos que não devem ser depositados de qualquer maneira, como pilhas, baterias, medicamentos, entre outros, agora tem o destino certo. O projeto Descarte Consciente, ele funciona de maneira particular em cada condomínio. Cada condomínio monta sua estrutura para facilitar essa logística para a associação. A associação, ela disponibiliza como apoio para o morador que não tem essa estrutura de armazenar uma lâmpada fluorescente, ela disponibiliza coletores. Esse ano, com os acordos setoriais a nível federal que aconteceram, a Reciclos, por exemplo, ela oferece coletores e ela oferece a logística, ela recolhe as lâmpadas. E o bairro possui dois coletores. Esse aqui costuma ficar dentro do parque municipal, mas por causa da pandemia, está do lado de fora. E quem vem, pode conferir nele a agenda de 2021, que traz a cada mês um item para ser descartado de forma consciente. Em um mês, ele recebe os resíduos de eletroeletrônicos, em outro mês ele recebe os resíduos de embalagens plásticas, outro mês recebe os resíduos de vidros, né? E assim por diante. E depois os eletroeletrônicos, pilha e baterias também. É um instrumento, uma instalação de apoio para o morador. Porque tem moradores que simplesmente, não, eu vou levar, vou entregar lá no supermercado mesmo, tudo bem. Ah, eu vou levar o medicamento na farmácia. Mas aquele que não quer ter esse trabalho, às vezes, por que nós colocamos coletor no parque? Porque muitas pessoas falam assim, ah, eu quero descartar uma impressora, mas eu não vou ficar com esse negócio dentro de casa. E eu só tenho o domingo, né? Então, o domingo é um lugar onde ele pode vir no parque tranquilamente, trazer. Além de conscientizar os moradores do bairro sobre o meio ambiente, o projeto também visa melhorar a qualidade dos resíduos para os catadores. Quando a gente consegue ter uma parceria, igual a gente está tendo aqui em Barrio Vermelho, a gente consegue falar com as pessoas e esse material, ele melhora. 100%, eu vou falar 100, né? Nem é 90, é 100% quando a gente recebe dentro da associação. Quando esse material, ele é coletado de qualquer maneira, que não tem a consciência do morador do bairro, ele 30%, 40% ainda não consegue ser reciclado, mesmo sendo reciclado, porque tem a questão da contaminação, tem a contaminação de não ser o material corretamente naquele lugar de estar, naquele lugar de ir para associações. E aí tem toda essa perca de tempo da gente lá dentro, triando, e do material que deveria estar indo para o lugar correto e não estar indo. Segundo o presidente da Associação de Moradores, apenas 5% do lixo é descartado de forma correta. A ideia é que nós consigamos aumentar o número dessa participação. Hoje a gente calcula que apenas 5% das pessoas, 5% dos condomínios, fazem essa coleta de forma correta. E a nossa ideia é aumentar para 75%, porque é algo simples e muito importante. Então hoje a gente vai buscar não só divulgar o projeto, mas também capacitar o condomínio, o morador e os funcionários do condomínio, fazendo com que o problema do lixo que nasce na casa da pessoa seja resolvido. A ação possui parceria com o Instituto Aipi. Agora ele vai ganhar ainda mais força, porque nós vamos ter condições através desse apoio de visitar os condomínios. Hoje apenas 30% dos condomínios fazem a coleta seletiva. A gente entende que apenas 5% fazem da forma correta. E aí a gente quer implementar e chegar a 75%. Então esse apoio foi fundamental para que a gente visite o condomínio, não só converse, mas ajude orientando o síndico e capacitando moradores e funcionários do condomínio. Obrigado. Obrigado.